Olá pessoal, tudo bom? Tem um assunto que eu venho querendo falar sobre a franquia Zelda já faz um tempo e eu vim enrolando, 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 né? Até que de novo saiu uma nova notícia recentemente na verdade, uma nova entrevista com a IGN com esses dois aqui, o Eiji Aonuma e o Hidemaru Fujibayashi Nessa entrevista, eu vou traduzir pra vocês as partes importantes que eu quero falar mas nessa entrevista, basicamente, eles estão falando sobre o fato dos jogos recentes da franquia não estarem tão conectados com os jogos antigos e o porquê disso fala também um pouco da vontade dos fãs do jogo voltar pras suas origens, né? e voltar pra fórmula mais antiga do jogo, mas um pouco mais linear, né? Já de início eles destacam esse pedaço aqui no qual a Aonuma fala essa expressão Grass is Greener, né? Essa expressão é basicamente pra dizer o resumindo, já explicando o que significa Grass is Greener, né? e o que significa, o que ele quis dizer num geral Grass is Greener, traduzindo de forma literal, é a grama é mais verde ou seja, é uma expressão que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa onde você tá, você sempre vai ver algo que você não tem que você acha que é melhor, ou seja quando a gente tava ali no pico da linearidade de Zelda com Skyward Sword, por exemplo, que foi muito linear as pessoas pediam muito por um jogo mais aberto sempre esse foi o sonho, né? porque a gente volta ali na época do Twilight Princess e foi prometida uma Hyrule imensa só que aí, essa Hyrule, por mais que fosse imensa ela era separada por áreas, né? de loading zones que eram corredorzinhos estreitos pra poder carregar a próxima parte e tal não era verdadeiramente um jogo aberto e agora que a gente tem os jogos abertos a gente tá achando que ah não, agora a gente quer voltar pros Zeldas lineares por causa disso, aquilo, enfim então basicamente é isso que o Ege Onuma tá falando aqui algumas pessoas têm essa mentalidade que é simplesmente porque é o que a gente não tem então agora é o que a gente quer porque a gente não tem mais isso e aí a gente tem esse pedaço aqui é interessante quando ouço pessoas dizerem que preferem os Zeldas antigos porque eu me pergunto por que que você quer ir pra um tipo de jogo no qual você era mais limitado mais restrito nos tipos de coisas que você pode fazer ou a forma que você pode jogar eu entendo o desejo que a gente tem por nostalgia então eu compreendo por esse aspecto e aí basicamente isso aqui resume o que eu queria falar já desde que o Tears of the Kingdom lançou eu venho pensado como a franquia tá seguindo nessa direção de mundo aberto se a gente dá uma olhada principalmente nos números de vendas esse gráfico aqui é um pouquinho mais antigo porque ele só vai até Breath of the Wild mas isso aqui é respeito à quantidade de vendas então aqui mais baixo 2 milhões até 18 milhões e a gente vê que Breath of the Wild passou disso mais do que o dobro do que qualquer Zelda vendeu antes e aí obviamente não é só uma questão de ah, mas a gente quer continuar fazendo Zelda que é assim porque o resto era muito limitado e agora a gente pode fazer Zelda aberta não, obviamente tem um lado aí que as vendas falam e Tears of the Kingdom é mais ou menos a mesma coisa se não já tiver passado Breath of the Wild tá muito próximo disso porque obviamente Breath of the Wild já tem mais anos de mercado 6 anos de mercado e o Tears of the Kingdom lançou esse ano mas ainda assim, ambos os jogos venderam muito bem e Zelda nunca fez tanto sucesso assim antes qual é o ponto que eu quero chegar? eu acredito que o Ege Onuma ele tá um tantinho equivocado quando ele diz que o interesse de voltar pra fórmula antiga de Zelda é simplesmente uma mentalidade de a grama é mais verde do outro lado ou, ah, é simplesmente pura nostalgia jogando Breath of the Wild eu não notei tanto isso mas quando eu joguei Tears of the Kingdom não especificamente, eu senti alguns problemas com o jogo que eles retroativamente também podem ser encaixados em Breath of the Wild mas na época do Breath of the Wild ele era muito... ele era uma novidade ele era muito fresco então eu simplesmente apreciei ele como um jogo diferente e não vi as coisas que ele não tinha como problemas mas agora que Tears of the Kingdom lançou as vendas estão desse jeito e o Ege Onuma ainda confirma dessa forma que ele não vê um motivo pra voltar pra um jogo mais limitado então pra mim isso só quer dizer que eles vão continuar fazendo Zeldas de mundo aberto e vão seguir essa fórmula porque é o que tem dado certo, principalmente mas o que eu tenho contra essa fórmula, né? é... acho que uma das coisas mais óbvias que as pessoas sempre falam é em relação às dungeons e isso se aplicou bem cedo ao Breath of the Wild acho que as pessoas não gostaram tanto das Divine Beasts como gostam das dungeons clássicas e o Tears of the Kingdom meio que eles tentaram colocar dungeons clássicas mas não eram exatamente isso, né? não era exatamente isso que a gente queria elas tinham... as dungeons de Tears of the Kingdom tem uma estética uma coisa que, assim... elas parecem dungeons pelo menos da forma clássica mas elas não realmente são e o motivo disso o jogo, ele não te coloca nenhuma limitação de como você vai progredir as coisas ou seja eles não tem como fazer um design de uma dungeon que realmente tem um puzzle central e que você tem que entender as mecânicas e não sei o que, isso, aquilo ou pegar um item novo que vai te permitir fazer coisas que você não conseguia fazer antes não tem mais como fazer isso porque o Link basicamente pode fazer tudo ele pode escalar qualquer coisa ele pode voar com o Zona Edvices dele então, tipo... mesmo a dungeon dos Gorons, por exemplo o Fire Temple do Tears of the Kingdom ele tem ali os minecarts e os puzzles mas você não tem que fazer aquilo você pode simplesmente escalar você pode voar você pode fazer o que você quiser e passar e ignorar claro, se você quiser você joga e tal mas... por que eu acho que isso é ruim? e isso não se aplica só às dungeons eu tô falando das dungeons mas isso se aplica pro jogo inteiro porque quando a gente tem limitação por exemplo, você passa por uma área e você vê algo que, putz, esse lugar aqui eu não consigo passar aqui por que será? será que tá faltando alguma coisa? mais pra frente do jogo você vai lá e você pega algum item alguma coisa que permite você passar e aí te dá aquele flashback daquele momento que você passou naquela área que você não sabia você volta lá pra ver e você sente a gratificação de ter explorado de ter achado mais itens e de entender, né o que você tinha que fazer então você se sente recompensado por descobrir a solução por encontrar uma saída pra aquele problema e o problema é que os jogos de mundo aberto principalmente quando eles são tão libertadores quanto os Zeldas têm sido é que você não tem limites você pode fazer o que você quiser desde o início do jogo praticamente, né você tem pouquíssima limitação então você não tem tanto esse senso de descoberta que tinha nos jogos antigos, né a descoberta tá em você explorar o mapa e ver as coisas assim, vamos dizer ou, claro que tem, né você usar as próprias mecânicas do jogo pra resolver coisas e puzzles e tal e pegar itens mas são coisas que você já tem desde o início do jogo sempre você termina o tutorial tanto no Breath of the Wild quanto no Tears of the Kingdom e você já tem praticamente todas as suas habilidades então não tem nada que você não pode fazer não tem nada que você passa lá e você putz, isso aqui não dá pra fazer tem que voltar depois isso é muito quem conhece e joga bastante Metroidvania por exemplo sabe que isso é uma forma básica de Metroidvania você pegar um item e que vai te permitir acesso a outras áreas que você não poderia ir resolver puzzles que você não conseguia resolver antes e tal mas não só Metroidvanias Zelda sempre foi assim eu diria até que Zelda começou com isso antes já mas é uma estrutura que é mais conhecida por ser uma estrutura de Metroidvania mas é basicamente a mesma estrutura dos Zeldas você tem esse senso de progressão no jogo tá, mas e aí o que eu acho então eu acho que a gente deveria voltar fazer os Zeldas da mesma fórmula igual sempre foram ou foram por uma boa parte do tempo ou que a gente deveria continuar seguindo nisso e tal enfim eu acho que tem formas de trabalhar com isso a gente pode por exemplo ter um jogo de mundo aberto mas que não te dá tudo todas as chaves todas as mecânicas desde o início todas as habilidades desde o início um jogo que não precisa de um mapa tão grande quanto é o The Breath of the Wild e Tears of the Kingdom por que eu digo isso? porque você tem tanta exploração em tanto lugar em tanto canto mas você não tem recompensas satisfatórias pra essa exploração então assim eu joguei o Breath of the Wild e foi muito legal explorar o mapa todo pra ver todos os lugares e descobrir o que tinha em cada canto e tal muitas vezes tem coisas interessantes e tem segredos mas não tem uma recompensa direta e claro que nem sempre a recompensa precisa ser o item que você ganha dentro do jogo às vezes a recompensa é a própria exploração é você encontrar aquele lugar e tal eu entendo isso mas eu acho que se reduzir o tamanho do jogo e focar mais em cada área dando mais tempo pra cada área e mais conteúdo pra cada área o jogo vai se sentir mais completo no Tears of the Kingdom por exemplo a gente tem os depths as profundezas que pra mim visualmente falando é uma das áreas mais legais que a gente já teve em Zelda é um negócio incrível quando eu desci lá pela primeira vez eu falei mano que lugar é esse que coisa bizarra é essa nossa eu não imagino as coisas que se escondem aqui mas qual que é a realidade não tem praticamente nada nos depths inteiro o mapa é do tamanho de Hyrule inteiro porque é Hyrule virado do avesso mas não tem nada não tem nada você tem inimigos você tem recursos que você encontra e você tem ali os itens que eram itens de DLC no Breath of the Wild peças de roupa de armadura não lembro se tem armas também mas enfim armas únicas de DLC mas enfim você tem as peças de roupa do herói as túnicas dos links você tem umas coisas assim mas não tem um grande negócio lá nos depths você tem muitos puzzles e muitas coisas que você pensa caramba o que é isso o que são essas estátuas apontando mas nunca é nada demais esse é o meu ponto principal a gente pode diminuir o tamanho do mapa diminuir a quantidade de conteúdo mas dar uma atenção mais focada pra esse conteúdo e limitar um pouco o link não precisa ser todo poderoso e conseguir escalar absolutamente tudo e explorar todas as áreas porque aí a gente não tem como limitar e se você não tem como limitar o jogador você não tem um senso de progressão de evolução isso é uma das coisas fundamentais de jogos que é você ter uma certa dificuldade pra passar das coisas a forma mais óbvia disso são as dificuldades nas lutas contra os inimigos e os bosses e tal mas não é só dessa forma que você pode delimitar mas parando pra fazer essa comparação imagina se a gente pega os inimigos mais difíceis do jogo e faz com que você consiga matar eles com um hit só sem problema nenhum todos eles ia ser sem graça não ia a mesma coisa se aplica pro desenvolvimento geral do jogo a exploração geral ah e mais uma outra coisa que o mundo aberto afeta é a história no Tears of the Kingdom isso ficou muito escancarado porque como você pode visitar as dungeons em qualquer ordem e fazer as quests em qualquer ordem não tem uma progressão entre uma dungeon e outra em relação à história então as cutscenes que você tem com os seiges vendo os seiges do passado e conversando com eles é exatamente a mesma e eles sempre contam exatamente a mesma história do momento que eles selaram o Ganon essa história é contada quatro vezes para as quatro dungeons que tem as quatro memórias enfim é uma coisa que basta você limitar um pouco mais o jogador deixar o jogo um pouquinho mais linear porque nessa nessa busca essa visão de vão deixar tudo mais aberto possível na verdade eles estão se limitando dessa forma porque agora eles não podem e tem muitas coisas que eles simplesmente não conseguem fazer porque o jogo é muito aberto como eu expliquei a questão das dungeons as dungeons não funcionaram muito bem porque você não tem como limitar o player porque ele tem todo o arsenal dele ele tem tudo que ele pode fazer disponível para ele a qualquer momento então não tem porque você ter uma dungeon clássica num jogo desses o Tears of the Kingdom não precisava dessas dungeons eles foram eles simplesmente colocaram porque os fãs reclamaram das Divine Beasts no Breath of the Wild pediram por dungeons tradicionais inclusive eu pedi por isso mas no final não era exatamente o que a gente queria né porque não tinha como dar certo ou se tivesse ia ser muito difícil trabalhar isso mas enfim era isso que eu queria falar já tô falando por muito tempo eu só gravei isso de qualquer jeito porque não queria fazer um script e ficar um vídeo muito duro e também eu já tava enrolando muito pra gravar esse vídeo mas é isso muito obrigado e até a próxima e até a próxima